E hoje é a vez de Edgar Diniz, do Novo. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aqui da Record. Para mim é muito importante estar aqui, agradecer a oportunidade, a oportunidade de me apresentar. Eu que nunca estive na política, ter oportunidades assim para falar para o povo goiano é muito importante. Então agradeço a oportunidade. Candidato, o Partido Novo já não é tão novo assim, tem até um governador bem avaliado em Minas Gerais, mas a sua candidatura aqui em Goiás não decola, está ali sempre perto de 1% e às vezes nem isso. Por quê? O que está acontecendo? Bom, eu não vejo assim, eu vejo que minha campanha está sendo maravilhosa, na verdade. Eu nunca fui da política, nós não estamos usando esse fundão, que as pessoas estão usando os outros partidos aí, um fundão de 5 bilhões, aqui em Goiás já gastaram 7,5 milhões. Nós não fazemos uso desse dinheiro, a nossa campanha é simples, eu não tinha nem redes sociais. Hoje já tenho pesquisas que dá 2,44, o que significa que tem dezenas de milhares de goianos, nenhum que foi comprado, todos eles que de coração estão vendo a nossa verdade, estão vendo a nossa proposta, acreditam no que estão falando. Eu quero já me apresentar, então, que eu estou aqui com muito orgulho para falar para o povo goiano, para me colocar à disposição como alguém que quer servir o povo goiano, eu quero me colocar como governador servidor, eu não estou aqui para me colocar como alguém que quer ser carregado, tratado como coronel, bajulado, tratado como rei, estou aqui para dar o exemplo, ser um governo que seja servidor, alguém que acorde, durma todos os dias, pensando em como é que vai melhorar a vida do goiano, alguém que vai caçar todos os tipos de privilégios, é um compromisso meu, não vou morar em palácio, vou abrir mão de todo privilégio para economizar, se for necessário, 10 centavos na vida do goiano, nós faremos isso. Sou um pai de família, pai de duas crianças lindas, que é o Davi Valentina, sou um empresário, sou professor, sou escritor, então sou um homem de Deus, um cristão, que sente a dor do povo, eu garanto para vocês que não tem nenhum candidato que pegou na mão de pessoas de goianos como eu peguei, minha campanha é na rua, não é em cima de um caminhão, não é falando com outros políticos, eu falei com muitos goianos por horas e horas, e eu conheço a dor, então vocês estão diante de um homem que fala a verdade, que tem compaixão, que sente a dor das pessoas, e que está pronto para de verdade fazer uma transformação na política em Goiás. Isso é tudo que o Edgar do Novo traz de novo? Ou tem algo mais? Tem muito mais, a gente traz uma posição de não fazer essas velhas alianças, hoje nós temos que entender que essa velha política não está funcionando, nós estamos ficando pobres enquanto Estado e enquanto país, isso é notório, hoje as pessoas não conseguem ir no supermercado, se você tiver 100 reais e for no supermercado, o que você compra? Hoje nós perdemos o sonho de ter uma casa, um carro, está muito distante de um goiano, nós estamos entregando um Estado muito mais pobre para a nossa geração, então é a velha política, a forma como a política tem sido feita, não resolve. Candidato, o governador não resolve esse tipo de problema, de inflação, por exemplo? Resolve, porque a gente pode fazer algumas coisas muito importantes, o primeiro é que nós não temos essas alianças de prometer e fatiar o Estado, nós temos condição de fazer o que o Zema fez em Minas, é real, nós não estamos falando de algo que é só um sonho, é realidade, nós vamos contratar todos os nossos secretários, todos os diretores, todas as pessoas importantes por empresa de RH, é um compromisso nosso, e mais, nós temos uma visão de gestão que é servidor, ou seja, nós vamos colocar esse grupo de pessoas que vão ser as melhores para servir os municípios. Para vocês terem uma ideia, eu tenho visitado os municípios, eu conheci secretários de desenvolvimento de uma cidade que nunca mostraram uma loja de açaí, eu conheci secretários de meio ambiente que locavam vestido, mas eram primo do prefeito e hoje é secretário de meio ambiente. A única forma de a gente romper com isso é ter gente que não traz essa velha aliança de fora, traz gestão para o Estado de verdade, a gente colocar esse corpo de pessoas capacitadas, as pessoas certas no lugar certo, servindo as cidades, as pessoas moram nas cidades, não existe Estado rico se as pessoas estão pobres. Não sei se vocês sabem, mas de cada 10 goianos hoje, 3 estão passando em segurança alimentar, de cada 10 goianos, 4 estão endividados com o nome negativado. Nós estamos vivendo em um Estado de muita dificuldade e nós não lidamos com isso, nós precisamos ter uma quebra nessa velha política, nós precisamos e podemos. O Zema fez isso em Minas, o Zema tinha só dois deputados estaduais e ele conseguiu fazer a revolução. Eu conversando com ele e com o Adriano Silva, só para concluir que... Ah, já o nosso tempo acabou. A propósito dessa organização política, o Novo tem um discurso de uma gestão mais técnica, com mais profissionais na gestão, e sem citar essa negociação política, né? Que é fundamental, a gente conhece fracassos retumbantes de gestores que não fizeram, não tiveram uma boa relação com o Legislativo, por exemplo, e fracassaram. Como gerir o Estado sem a participação dos políticos? Não é isso. Na verdade, é o contrário. A gente, na verdade, vai servir os políticos. Nós vamos dar para eles o capital político. Isso é real em Minas. Hoje, os prefeitos de Minas são 800 cidades. O Zema, ele tem uma relação maravilhosa. Os prefeitos adoram, Zema, porque está lá para servi-los. É isso que nós vamos fazer, independente do partido. Eu garanto para vocês que estão nos ouvindo. Os prefeitos que estão hoje nesse Estado são guiados pelo medo. Se você for conversar com as pessoas que estão na secretaria, eles têm medo. As pessoas que estão servindo como servidor têm medo, porque eles sabem que se eles não apoiarem um determinado governador, eles vão ser afastados, eles vão ser caçados. Quem lidera pelo medo jamais é um líder de verdade. Líderes de verdade lideram por uma visão, por uma inspiração. Nós temos uma visão para o Goiás. Eu garanto para vocês, hoje nós temos um Estado que é um Estado cego. Ele não tem uma visão, não tem um rumo e não enxerga a dor das pessoas. Falta compaixão. E é um Estado guiado pelo medo. Falta um coração, falta a gente renovar a esperança. Nós não estamos condenados. Falo para vocês... Medo como? Desculpe. Medo. Se você for conversar com as pessoas, um prefeito fala bom, se eu não apoiar o atual governador, eu vou ser caçado, eu não vou ter verba. É isso que acontece. É o contrário do que a gente prega. Nós queremos é que os prefeitos fiquem bem. É isso que o Zema fez. Eu quero apoiar os prefeitos e deixar que o capital político que eles vão ter dessa gestão seja deles. Os deputados estaduais, nós iremos fazer a mesma coisa. Nós não estamos entrando para fazer uma inimizagem na política. Nós não queremos ser líderes da destruição nem da confusão. Nós queremos ser um líder da construção, mas com um princípio muito claro de falar a verdade para o povo. Enquanto eu não trato a realidade em todas as áreas, na educação, eu não trato a realidade... Vamos pegar a educação como exemplo. Enquanto eu falar que a educação de Goiás é maravilhosa, sem tratar da realidade, eu roubo de nós a capacidade de transformar isso. Eu preciso ter líderes que falam a verdade. Com a realidade, eu trago para a mesa a possibilidade da transformação. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ter líderes políticos que nos inspiram, que trazem a verdade, trazem as pessoas e constroem uma solução. Isso é possível. O senhor fala muito de Minas como se Minas fosse um modelo, mas Minas tem problemas sérios também, tem problemas de segurança pública, por exemplo. Para essa área, o que o senhor propõe para Goiás? Eu vejo que o senhor defende, por exemplo, a questão da câmera nas fardas dos policiais. O senhor seria favorável à implantação? A segurança... E também fala da letalidade da polícia goiana, que mata muito. Tem sido. A segurança em Goiás não é real do ponto de vista de proteção. Isso não é real. Os números dizem. Nós temos mortes violentas aqui. É 55% maior que o Rio de Janeiro, gente. Então, tem algo muito errado. A cada 100 mil mortes causadas por força policial que tem uma média de 100 mil habitantes, que enquanto que no país é 2,8 mortes, aqui está em 8. tem algo muito errado. Ou todos os bandidos do mundo estão aqui ou tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender que um policial, ele entra lá não é para tirar a vida. Nós não estamos aqui para fazer um governo da morte. Toda vez que eu planto morte, eu não vou colher vida. O policial está lá para ser cuidado e para a gente cuidar desse policial eu preciso da tecnologia. A Câmara é uma tecnologia que está sendo estudada. Ela está sendo implantada em alguns lugares e onde está sendo implantada há sinais, há indícios. Eu sou a favor da transparência. A transparência e o próprio policial vai querer. Hoje um policial, por exemplo, se ele se envolver em alguma situação de morte e ele precisar se defender, ele tem que arrumar um advogado. Olha bem, ele é um servidor público e não tem essa proteção. A Câmara pode ajudar ele. O que a gente quer? O que a gente quer fazer o policial recuar em algumas situações? Não, quando a gente tem inteligência e procedimento, treinamento, isso não acontece. Qual que é o problema hoje da segurança em Goiás? Falta muitos homens. Há uma defasagem absurda. É uma das tropas menores. Nossos homens estão trabalhando muito. Eles estão emocionalmente desgastados e mal orientados. A gente precisa fazer o quê? Reforçar. Temos muito concurso público fazendo essas duas áreas. Precisamos fazer. Mais uma vez, tem que ser um governo que enxuga para a gente reforçar a área de segurança no tempo certo e da educação. E mais, investir em procedimento. Quando o policial estiver bem preparado, treinado com inteligência, a Câmara é um aliado para ele. Quando é que a transparência é ruim? É quando eu não consigo lidar. Mas a PM não gosta dessa ideia. Ela acha que é uma falta de confiança na PM. Ou o senhor acha que gosta? Não, na verdade, hoje não. Eles não querem, isso é real. Mas eu entendo o lado deles porque eles vão se sentir expostos em situações que eles estão frágeis. Você está fragilizado. Você não tem a condição de trabalho necessária. Então aquela Câmara vai expor uma fragilidade sua e ele não tem como se defender. Vamos falar de privatização porque o Novo é um partido liberal, né? Que defende a iniciativa privada na gestão de muita coisa. O senhor privatizaria o Ipasgo, a Saniago e a Metrobus, está certo? É a sua proposta? É. Primeiro a gente tem que explicar isso para a gente não tornar isso um discurso radical que é muito ruim. Quando a gente fala de ter um Estado menor é porque a gente acha que focaram em segurança, em educação, em saúde, em desenvolvimento, já são desafios por si só absurdos. O que a gente acredita é que a gente não deve, não deve mesmo, ter várias empresas públicas e fazer caber de emprego e isso é usado para a corrupção. Isso está provado. Então o que a gente defende? Um Estado focado nos grandes problemas das pessoas, focado nisso. E isso já é um desafio muito grande. Nós queremos isso. Por exemplo, a Metrobus é provada, não existe mais o uso público de gestão de ônibus. É impossível. Hoje nós temos ônibus com 10 anos de vida para você comprar uma peça para um monte que estraga toda hora, que dão uma licitação. Isso tem uma dificuldade enorme, então é um modelo fracassado. Já devia ter sido abandonado. Só que você tem como usar empresas privadas e fazer isso da maneira correta. Olha o celular. Quando a gente privatizou a parte do celular, colocou as empresas para atuar, nós tivemos uma explosão, o custo reduziu. Essa é a forma correta de fazer. Mas o transporte público bancado pela iniciativa privada também não funciona em Goiás. Não tem funcionado, não tem sido bom. Por quê? Porque falta pessoas capazes de gerir isso, o apoio correto. A questão do transporte é tecnologia. Inclusive, existe um viés de futuro de redução do uso do transporte público. As pessoas estão se deslocando muito e as empresas não estão sabendo lidar com essa redução do uso dessa demanda. Então, o que eu preciso fazer? Ter mais inteligência, saber onde eu preciso ter ônibus, quando eu preciso, e eu preciso fazer com que as pessoas tenham principalmente o seguinte, a capacidade de estar trabalhando. Qual que é o maior problema de transporte hoje no estado de Goiás? Região de Brasília. É desumano o que eles têm vivido lá. São duas horas para poder ir trabalhar em Brasília e voltar por salários que nem sequer compensam. Qual que é a melhor forma de eu resolver isso? Dando emprego de qualidade. É você gerando emprego, atraindo indústria, fazendo, dando uma visão e um desenvolvimento econômico para o estado. É assim que a gente vai atacar de forma muito clara. O senhor fala também em romper, cancelar o contrato de concessão da Enel, como se isso fosse uma coisa fácil, né? É uma empresa que era pública e foi privatizada e que não funciona. Mas é... Voltar a ser estatizada, creio que não... Acho que o senhor não deve achar que seja saída. Mas fazer um novo leilão não é um processo simples também porque o governo atual gostaria e não fez até agora. O governo atual falhou muito nesse processo. Nós temos que entender a questão da energia e vale a pena eu descartar. Primeiro que houve um abandono de décadas disso. Todos esses polícias que vocês estão vendo, todos eles estavam juntos sim em governo após governo. Eles abandonaram a energia. Eu conversei com pessoas de dentro. Isso é um absurdo a falta de gestão desse estado. Quando se falou em privatizar a Selva, já era porque a Selva estava sucateada, havia corrupção dentro da Selva. Nós já vivíamos um estado já de decadência da energia nesse estado. Se falou em privatizar e aí que abandonaram o projeto. Eles abandonaram pensando, uma empresa que vai assumir e que vai cuidar disso, nós não vamos investir. Imagina você governar um estado e não cuidar da energia. É como você montar um restaurante e não ter arroz nem feijão. O que você faria? Você, primeiro que não podia ter abandonado naquela época. Abandonou-se, então nós temos um problema grave. O que é que precisa fazer hoje? Precisa renegociar esse contrato com a nova empresa garantindo os investimentos, principalmente priorizando o Área Chaves. Existe um outro candidato que disse que vai gastar 2 bilhões para resolver isso. Isso é o número ao vento. A Enel gastou 5 bilhões e não resolveu. E principalmente não é uma prioridade. Qual a transparência? Qual o tamanho do problema? Isso não está claro para nós. Não existe uma transparência na forma como é feito. Mas como romper o contrato? É um contrato. Não, isso já é por natureza. Então o que acontece? Ela tinha até o final deste ano para poder cumprir metas de atendimento. Ela não cumpriu. Então o rompimento já é natural. O que foi triste foi o governador ficar desde 2019 dizendo na mídia que estava fazendo algo, mas você vê que de nada foi feito. Qual foi a multa que ela recebeu? Qual é a pressão econômica que essa empresa de fato recebeu? Ela não recebeu. Havia uma fala aos ventos de vez em quando, mas na prática não mudou nada. Não é uma mudança real. Isso é só uma história para se contar para o povo goiano. O fato é, se uma indústria quiser vir para Goiás hoje, não tem energia. Não tem energia. E o dia que a gente corrigir com essa empresa que está chegando com a concessão bem feita, ainda assim, nós vamos pagar anos de prejuízo em prejuízo. O senhor é professor universitário? Professor universitário, com muito orgulho, fiquei 12 anos em sala de aula. Falando da área da educação, a gente tem um problema gravíssimo aí na pandemia, pós-pandemia, um vácuo aí, uma lacuna grande na educação. O que o senhor propõe para evitar aí a evasão escolar, para aumentar o tempo dos alunos na escola? Nossa, educação desafia enorme, mas nós temos dois pilares. O primeiro, a gente precisa, é como um cano quando estoura em casa, você precisa estancar a sangria. Nós precisamos fazer uma revolução na educação base, no início lá, nos primeiros anos de vida. Hoje uma mãe goiana não consegue ter uma educação de qualidade para o filho. Isso é um absurdo. Nós estamos envelhecendo. Nós nem temos tantas crianças assim. Então a nossa proposta é construtiva em cima dessa base. Nenhum goiano nascer mais sem ele já receber uma educação de qualidade. Não existe diferença, gente, de um goiano que nasce aqui para uma criança que nasce na Coreia ou nos Estados Unidos que tem uma educação que tem dado resultado. Nós não temos cuidado das nossas crianças. Então o pilar número um é esse. Cuidar dessa primeira infância de forma muito cuidadosa e em parceria com os municípios. A segunda, nós temos que levar oportunidade para os nossos jovens. Levar, eu sou professor universitário, olha, falta 400 mil vagas de profissionais de TI no país. Eu tenho um projeto, uma visão que é fazer de Goiás a maior fonte de mão de obra de tecnologia para os nossos jovens. Ele nem precisa mudar do interior para ter um emprego. Na indústria, falta 2 milhões de mão de obra. A gente pode investir nessas duas áreas. E para isso, nós queremos apostar nos cursos, no ensino técnico, do ensino médio e reforçar muito a escola do futuro que hoje está abandonada no governo. O senhor tem 28 segundos para as considerações finais. Bom, eu faço o convite para vocês nos conhecerem, acessarem nossas redes sociais, edgardiniz.com.br, conheçam o Partido Novo. Nós estamos dando um exemplo. Não estamos dando fundão. Vamos abrir mão de privilégios. Não vamos orar em palácio. Eu faço esse convite. Qual é o exemplo que você vai dar nessa eleição? Votar nos mesmos não vai mudar a nossa realidade. Então, vote diferente. Eu confio no Goiano, no discernimento de vocês. Vocês vão poder escolher. Pronto. Muito obrigado. A gente agradece. Boa noite, viu? Obrigado.